Pega o presente, toma pau vagabro Sou um gordinho sexual, mas hoje eu vou te bancar danada Corre que chegou a merenda Perdoado, morte a vida, sem perguntas, tô de ressaca Pega o presente, toma pau vagabro Toma, 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 toma Esse bagulho só fica nessa, toca esse bagulho aí DJ Diego, a mídia aceita meu amor